Olá meus amigos, o vídeo que você vai ver hoje que é muito forte e muito sério esse aqui Tome cuidado quando você for pronunciar o nome de Deus em meio de brincadeira por escarne Tem muitas pessoas escarnecendo de Deus o nome de Deus pra fazer chacotas e piadas O que eu vou te mostrar aqui é uma mulher que ao terminar de chacotear, de fazer chacota do nome de Deus Ela caiu ao vivo, caiu, bateu a cabeça e teve rachaduras no crânio Algumas pessoas dizem que ela não resistiu, quero colocar esse vídeo que é forte Mas eu preciso colocar esse vídeo pra você ver e entender que Deus é amor, ele é misericordioso Mas o mesmo Deus de amor é um Deus sério, é um Deus fogo consumidor Então toma cuidado ao pronunciar o nome desse Deus em vão no meio das suas brincadeiras Inclusive eu vejo nas redes sociais muita gente usando o nome de Deus, usando os mistérios de Deus para chacotear Muita gente falando em línguas estranhas para fazer chacota Ah, mas línguas estranhas que os crentes pentecostais falam não existem na Bíblia Sagrada Existe sim É você que é leigo, é você que não sabe de Bíblia, é você que conhece a Bíblia Mas usa erroneamente e faz as suas próprias interpretações Não foi o apóstolo Paulo que diz que aquele que fala em línguas não fala aos homens, que só Deus entende? Porque se o falar em línguas estranhas se resume só em falar em inglês, em aramaico, em hebraico, em espanhol e essas outras línguas Qualquer um que tivesse inteligência, qualquer um que tivesse estudo, fosse bilingue, não sei o que se fala Se fosse poligrota, eu acho que essa palavra é certa, entenderia Mas a Bíblia diz que quem fala em mistério com Deus, nem o diabo consegue entender Não consegue interpretar, porque só Deus entende Então há pessoas aí fazendo chacota com línguas estranhas, brincando com línguas estranhas Tem até pastores mesmo que brincam com línguas estranhas Inclusive tem uns comediantes aí, acho que o nome de um é Bispo Arnaldo, o outro é Pastor Adélio Pastor Adélio tem aqui no Youtube, é nojento você ver o que esse cara fala de Deus É nojento você ver como ele zomba de Deus Ele coloca Jesus abaixo de cachorro, para você ter ideia Eu acho que na boca dele o verme do verme do verbo do carrapato é mais importante do que Jesus E essas pessoas acham que vai ficar tudo tranquilo Essas pessoas acham que eu não acredito em Deus, então eu posso fazer o que eu quiser Porque eu não acredito nele Se eu acredito em Jesus, se eu não acredito em Cristo, eu posso escarnecer nele porque está tudo bem Deixa eu te dizer, se você acredita nele ou não, se você é ateu ou não, isso não importa O importante é mesmo que se você não acredita nele, ele vai continuar existindo Se você acredita nele, ele é Deus Ah, mas eu não acredito, ele continua sendo Deus E a punição chegará para aqueles que zombam, escarnecem de Deus Chegará a punição É inevitável isso aí Então veja esse vídeo aí Eu não quero brincar, eu não me importo Mas eu quero que você conheça Double vax, booster, blu shot E, eu vou ser honesta Eu tenho o shingle shot também E eu ainda tenho meu periodo O que? Sim! Travei, fui para o México duas vezes Fui shows, meet and greets Nunca tive a Covid Clearly, Jesus loves me the most Seriously So nice So nice Você vê que ao terminar aí de blasfemar o nome de Cristo Ou de, não de blasfemar, mas usar o nome de Jesus em meio de piada Com um tom irônico Ela cai na hora Muitas pessoas dizem Mas eu não vi ela aí Escarnecendo de Cristo Você não vê? Ela usando o nome de Cristo para fazer piadas Com um tom de egoísmo Deus, Jesus me ama mais do que ama todo mundo Não existe isso Jesus me ama da mesma forma que te ama Da mesma forma que ama um drogado Da mesma forma que ama um adulto Ele ama todos nós iguais Mas o erro dessas pessoas é encaixar o nome de Deus no meio de piada Não é a Bíblia que está dizendo que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Hã? E se tomar o nome de Deus em vão é pecado O que ela fez aí é pecado Ela está tomando o nome de Jesus em vão Eu não conheço muito a cultura hebraica Mas dizem Dizem que Eu conheço dos hebreus Eu conheço a cultura de Israel Que eu leio na Bíblia Mas dizem que o povo de Israel Para citar o nome de Deus Que não é Deus O nome de Deus não é Deus Deus é uma característica Ele tem o nome de Jeová, de Javé E outros nomes que a Bíblia vai nos dizer Mas o que eu quero dizer aqui Os judeus a pronunciar o nome do Deus Do nosso Deus De Abraão, Isaac e Jacó Eles recuam Eles têm referência Eles têm medo de falar o nome de Deus em vão Porque eles conhecem esse Deus Eles sabem o quão santo é esse Deus E se eu começar a zombar Deus a escarnecer dele em rodinhas de piada Eu estou rebaixando o nosso Deus Então toma cuidado Porque Deus é santo Ele é santo E importa que assim nós o adoremos Na santidade que Ele tem Então quando você for fazer piada Não faz piada com o nome de Deus Não faz piada com línguas estranhas Não faz piada com dons de Deus Não Esquece isso, gente Porque o nome de Deus Não tem que estar envolvido em piadas Em nós, piadas sujas Tem um monte de humorista brasileiro Que eu tenho nojo desses humoristas Eu tenho nojo deles Eu quero vomitar quando eu escuto o nome deles Porque esse carnécer de Cristo Não estou falando nem de religião Não, estou falando de Cristo Estou falando de Deus De Deus que estou falando De Jesus Aquele que deu a vida por nós Na cruz do cavalo Aquele que sofreu por nós E graças a Deus Ele ressuscitou Mas eu tenho nojo desses comediantes Que não acreditam em Deus E fazem esse carne do nome de Deus Por isso que eu não gosto desses comediantes Porque são podres São sujos São imundos Muitos deles Querem defender a causa negra Não, não pode falar de negros Falar de negros dá problema Eu sou negro Eu acho que eu tenho Eu posso falar disso aqui Ah, não pode falar de homossexual Porque dá problema Eu não sou homossexual Mas eu vou falar do mesmo jeito Ah, você não pode falar Igual o Nicolas fez lá Com a peruca Não, você não pode fazer isso Porque você não está no seu lugar de fala Isso aí É extremamente proibido fazer Agora você chacotear de Deus Tá bom No chacote Você não pode falar nada contra homossexual Não Você não pode falar que homossexualismo é pecado Não De forma alguma Vai se levantar humoristas Lacradores Petistas Feministas Tudo com istas Taxistas E vai te crucificar E se puder vão te prender Você não fala Você não pode falar nada contra eles Misericórdia Agora falar de Deus Pode Falar de Jesus Escarnecer de Jesus Pode Porque tudo isso é liberado É liberdade De expressão Você não pode falar que homossexualismo é pecado Falar que Deus é gay Falar que Jesus é travesti É liberdade De expressão É por isso que Deus já preparou O lugar de cada um O lugar do joio Vai ser queimado No fogo E o lugar do trigo No celeiro Juntamente com Deus Simples Tudo se resume nisso Afinal No final Todos vão ter aquilo que merecem Todos vão receber O devido Pagamento Pelos seus atos Quem plantou coisa boa Vai colher coisas boas Plantou coisas ruins Tem um bichinho Lá embaixo te esperando Então Fica tranquilo Deus abençoe Até uma próxima Tchau 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 Tchau